Testes psicológicos são instrumentos padronizados, desenvolvidos com o objetivo de avaliar características e habilidades específicas, auxiliando assim o processo de avaliação psicológica. Os testes são resultado do trabalho e dedicação de psicólogos especializados, em muitos casos fruto de doutorados e mestrados. Todos são submetidos a pesquisas e constantes estudos no Brasil, com a finalidade de garantir a qualidade das informações contidas nos resultados. Cada teste é analisado pelo Conselho Federal de Psicologia, órgão SATEPSI, e quando aprovado, é de uso exclusivo de psicólogos. A restrição aos psicólogos, bem como outras normas que regulamentam a utilização dos testes, foram definidas com a principal finalidade de proteger esses instrumentos e reconhecer o trabalho dos autores brasileiros. E esse assunto é mais sério do que parece. Não é permitido Compartilhar gabaritos e manuais de testes na web Compartilhar a forma de aplicação e correção para pessoas não autorizadas, não importa qual seja a forma escolhida para fazê-lo. Fazer cópias das folhas de aplicação E atenção! Há penalidades para quem realiza alguma dessas ações. Advertência Censura pública Caçação do CRP Indenização por danos materiais e ou morais Reclusão de até 4 anos Entenda! A divulgação, reprodução e distribuição sem autorização desses conteúdos não viola apenas os direitos autorais das editoras que os publicam. Essas ações ilegais prejudicam o trabalho de profissionais sérios e comprometem os resultados das avaliações, diminuindo assim a confiabilidade da psicologia para as demais categorias. Ajude a preservar aquilo que a psicologia construiu nesses 50 anos. Denuncie qualquer tipo de ação ilegal relacionada a testes psicológicos. Mande um e-mail com o link do conteúdo encontrado para eu não compartilho teste arroba vetoreditora.com.br e ajude a espalhar essa ideia. Acesse o nosso site www.fema.org.br e ajude a espalhar essa ideia. Acesse o nosso site www.fema.org.br e ajude a espalhar essa ideia. Acesse o nosso site www.fema.org.br e ajude a espalhar essa ideia. Acesse o nosso site www.fema.org.br e ajude a espalhar essa ideia.